Oi, hoje nós vamos fazer um vídeo de customização de camisetas já usadas, tá? Então nós vamos precisar para isso, tintas para tecidos da cor da sua preferência, frascos com borrifador, nós vamos fazer assim, você vai colocar um pouco de água quente, você ferve a água, deixa ela esfriar só um pouquinho, para não derreter o frasco que é de coisa, aí você coloca que é de plástico, aí você coloca um pouquinho, pode medir assim a base de umas duas colheres de sopa, tá? De tinta, colocou, aí você vai pôr no outro frasquinho, coloca outra cor, Deixa bem para a tinta ficar bem de sobrinha, vou torcer com a tinta todinha, aí ó, eu vou fazer essa experiência aqui, ó, e vou misturando os cores, ó, vai dar bastante, joga bastante mesmo, viu? Peguei outra blusa, e dei uma amarrada assim nela no meio, para fazer um efeito, e vou, como essa é cinza, eu acho que combina a cor preta, né? Então vou começar a borrifar nela, vou rifar nela todinha, agora a gente vai abrir para ver o efeito que vai dar, Perda esse efeito, agora eu vou dar uma borrifada para pintar mais a blusa. Gostou da nossa ideia de customização de camisetas já usadas? Dá um like aí para nós, compartilhe com seus amigos, e acione o sininho para receber novos vídeos, tá? Obrigada por tudo, até o próximo vídeo, tchau!